A casa 2.6, nessa camada, pode ser representada apenas com o seu primeiro nome, pois estamos falando do corpo físico mesmo. E aqui, esse corpo físico é exatamente o que é associado à nossa identidade social. Então, não tem nenhum mistério, nenhuma dica fora do normal aqui. Então, não tem nenhum mistério, nenhuma dica fora do normal aqui.